Tudo estava sem forma e vazio E tudo teve início com a voz de Deus Fez o homem e toda a criação Adão e Eva no jardim Seus filhos Abel e Caim A arca de Noé E Abraão, o pai da fé Isaac e as bênçãos de Jacó E o sonho de José E as obras do início ainda hoje são de pé O Deus de Gênesis opera hoje através da fé O Deus que deu a arca que salvou Noé É o Deus que salva hoje através da fé O Deus que fez José sonhar e fez promessa Abraão, é o Deus que está ouvindo agora minha oração E as obras do início ainda hoje são de pé O Deus de Gênesis opera hoje através da fé O Deus que deu a arca que salvou Noé É o Deus que salva hoje através da fé O Deus que fez José sonhar e fez promessa E fez promessa a Abraão É o Deus que está ouvindo agora minha oração O Deus que deu a arca que salvou Noé É o Deus que fez José sonhar e fez promessa a Abraão É o Deus que está ouvindo agora minha oração O Deus que fez José sonhar e fez promessa a Abraão É o Deus que fez promessa a Abraão É o Deus que está ouvindo agora minha oração É o Deus que fez José sonhar e fez promessa a Abraão É o Deus que está ouvindo agora minha oração É o Deus que está ouvindo agora minha oração É o Deus que está ouvindo agora minha oração É o Deus que está ouvindo agora minha oração É o Deus que está ouvindo agora minha oração É o Deus que está ouvindo agora minha oração É o Deus que está ouvindo agora minha oração É o Deus que está ouvindo agora minha oração É o Deus que está ouvindo agora minha oração Obrigado.